Oi, vem novinha vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no, sustenta no, sustenta, sustenta no, sustenta, sustenta no pau que te come Sustenta, sustenta, sustenta no pau que te... Ela tá louca de bala, tá louca de lança, ela vem no esfrega, esfrega, desce no pau xereca, sobe no pau xereca Desce no pau xereca, sobe no pau xereca Sustenta, sustenta, sustenta no pau que te come Vem brincar com a minha chaninha até o dia amanhecer Vem brincar com a minha chaninha até o dia amanhecer Quero fuder, 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 fuder Quero fuder, quero fuder, quero fuder, quero fuder, quero fuder, quero fuder Oi! Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, 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 sustenta no pau que te come Sustenta, sustenta, sustenta no pau que te... Ela tá louca de bala, tá louca de lança Ela vem no esfrega, esfrega, desce no pau xereca Sobe no pau xereca, desce no pau xereca, sobe no pau xereca Sustenta, sustenta, sustenta no pau que te come Sustenta, sustenta, sustenta no pão que se come Vem brincar com a minha chaninha até o dia amanhecer Vem brincar com a minha chaninha até o dia amanhecer Vem brincar com a minha chaninha até o dia amanhecer